A questão da homilética vai, basicamente, dividir a pregação em textual, temática e expositiva. A gente sabe que os nossos irmãos reformados se utilizam muito da dádiva de serem expositivos. E a gente tem visto, nesse tempo, muitos pregadores pentecostais se utilizarem da pregação expositiva. A ponto que, um tempo atrás, ela era muito textual, a pregação pentecostal era muito textual, textual. Mas, hoje, a gente já tem visto, o senhor é um exemplo, e outro é um músico que eu conheço, que tem feito a pregação pentecostal ser expositiva e mostrando que o expositivo não é de uma linha, mas é bíblico. E eu queria que o senhor abordasse um pouco sobre isso. se essa mudança, de onde vem, há uma explicação para isso. É a questão de, tem se dedicado mais ao ensino. O movimento pentecostal, ele era distante do ensino, porque demonizava o ensino. E, graças a Deus, a gente tem visto, hoje, cada vez mais movimentos dentro da igreja pentecostal, para a pessoa ler livro. Depois, quero o senhor poder falar do projeto de leitura que o senhor está apresentando. É uma das respostas, eu queria que o senhor falasse, porque, eu digo graças a Deus, porque eu gosto de mensagem expositiva. O movimento pentecostal tem olhado para essa ótica, da homilética expositiva. É bom pregar expositivamente. Não é o único modelo de sermão. Eu tenho pregado muito expositivamente, mas eu também prego textos, mensagens temáticas e textuais. Até porque tem um culto que não dá para pregar expositivo. Então, se alguém me chama para pregar, num culto de libertação, não dá para ser expositivo. É uma coisa que não vai funcionar para aquela dinâmica. Não vai funcionar. Agora, por que o pentecostal, ele geralmente não prega muito expositivamente? Qual é o motivo? A nossa teologia, ela é muito narrativa. Isso não é ruim, isso é positivo. Por exemplo, outras tradições diziam, não, você não pode estabelecer doutrina a partir de texto narrativo, mas texto normativo. Então, nós queríamos dizer que a doutrina estava só nas epístolas e nas narrativas não tinha doutrina. Isso hoje, isso é caído por terra completamente por todos os estudos teológicos. As narrativas, elas têm intenção teológica, construção teológica e as narrativas são teologia. Nós somos muitos ligados às narrativas por causa de Atos 2, porque nós, como pentecostais, nós cremos que a história bíblica, ela tem paralelo hoje, que ela não é um evento do passado com o qual eu aprendo, mas ela é um evento do passado pelo qual eu aprendo, mas que também reverbera hoje e se repete hoje, nos mesmos moldes ou de forma parecida. Então, quando a gente lê Atos 2, a gente lê entendendo o que pode acontecer com a gente, diferente de outras tradições. Quando a gente lê o paralítico sendo curado, a gente lê entendendo o que acontece com a gente. Quando a gente lê o demônio saindo, a gente lê crendo que a gente pode expulsar demônios. Por isso, nós valorizamos muito narrativas. E, naturalmente, o pregador pentecostal é um pregador de narrativas. Se você pregar, geralmente, os pregadores pentecostais vão pregar os evangelhos, as narrativas dos evangelhos, ou o Antigo Testamento, que é a narrativa. E porque eu expliquei aquilo, do Deus da ação, do Deus que faz, do Deus imanente, e na narrativa, isso é fácil pregar, porque você simplesmente pega a ação e projeta, e aplica facilmente. Então, Jesus chorou. Então, Deus é misericordioso. Ele tem compaixão de você. Ele está preocupado com o teu problema. Ele conhece a tua angústia. No meio de todo mundo, Jesus viu aquela mulher chorando. Ou seja, a nossa tradição favoreceu esse tipo de escola. Você falou da questão de pessoas que foram acabando seduzidas, pela doutrina das igrejas históricas. E muito foi por causa dos sermões expositivos. Os jovens se encantaram com sermões expositivos, que realmente são sermões que é preciso também pregar. E conhecendo os sermões expositivos, foram conhecendo a doutrina. E como não conheciam bem a doutrina pentecostal, acabaram alguns migrando, outros depois voltaram para o pentecostalismo, etc. Então, esse é o motivo. Depois, nós, durante algum tempo, nós tivemos contradições relativas ao ensino. Porque, se você olhar os fundadores, eles eram pessoas que tinham passado por seminário. Daniel Bergo, Narvir, depois os outros, Samuel Nistram, os missionários que vêm depois, também são pessoas que foram formadas. Mas, a igreja brasileira, ela vai, pouco a pouco, se tornando anti-intelectual. No sentido de que ela vai privilegiar a EBD, mas, ao mesmo tempo, ela vai colocar um cabresto no ensino para não avançar muito. E o sermão expositivo, ele demanda um conhecimento cultural, um conhecimento histórico, um conhecimento teológico. Por isso que vai ter pregador pentecostal que não sabe pregar expositivamente. Ele só sabe pregar a narrativa. Não é ruim pregar a narrativa. O problema é pregar só a narrativa. Principalmente, se eu sou um itinerante. Se eu sou um pregador local, aí você tem um outro nível de juízo, de crítica. Agora, se eu sou um itinerante, ou seja, eu me aprendo como um perito na pregação, eu tenho que dominar os três estilos de pregação. E por que o pregador pentecostal, alguns não pregam expositivamente? Porque ele não tem a teologia necessária para pregar. Porque se eu abro uma carta de Paulo, ele fala de graça, e eu vou pregar aquilo, e pregar isso é mais difícil que ensinar, porque a sociedade dinâmica fala. Eu preciso saber o que é graça. Eu preciso dominar aquilo de maneira que aquilo se torne pregação. E aí vem graça, propiciação, redenção, regeneração. É tudo doutrina. Se eu não domino bem essa doutrina, eu não consigo pregar. Aí, nesse aspecto, as ideias históricas, elas vão estar à frente, vão pregar expositivamente. Agora, o sermão, Deus fala no sermão temático, no sermão textual, e no sermão expositivo. Eu acredito que a preocupação de pregar expositivamente deve ser maior do pastor. Porque é o pastor que é o responsável pelo alimento do rebanho. E o pastor tem condição de pregar expositivamente melhor que o pregador, porque o pastor pode fazer uma série. Ele pode pegar o livro de hebreus e pregar expositivamente hebreus o semestre todinho, do primeiro capítulo até o final. Eu posso pregar uma mensagem expositiva. Às vezes eu vou pregar... Porque a mensagem expositiva, qual é a vantagem da mensagem expositiva? Ela demanda tempo. Ela demanda tempo. Mas qual é a glória da mensagem expositiva? É que você disseca o texto mesmo. A mensagem textual, você está no texto, mas ao mesmo tempo, você não está 100% no texto. Isso. Superficialmente, você vai estar aqui nele, mas não mergulha nele, né? Exatamente. O expositivo, não. Quem está te ouvindo vai compreender tudo aquilo que está dentro do texto. Você pega e você disseca aquilo tudo. Eu vou falar aqui rapidamente dos três sermões. Temático. Você estabelece um tema e você gira a pregação em cima do tema. Então, a introdução, os tópicos, os versículos são escolhidos a partir do tema. Então, não é... Você escolhe um tema ou um texto que fala com você e você pinça um tema. Obediência. Aí você vai lá. O que é obedecer? A importância de obedecer. Por exemplo. E aí você vai pegando o versículo. A obediência... A obediência não é uma opção. A obediência gera vitória. Deus já quer a obediência. A obediência é esse nome de fidelidade e tal. Você vai colocando aqueles versículos e encaixando. Qual é a vantagem? A pessoa vai ler a Bíblia, vai usar muito a Bíblia. Porque você vai usar vários versículos falando daquele tema. E é mais fácil de você manter uma unidade no sermão. Porque você tem um tema e você vai ali pregando. E você tem um esquema, que é fazer perguntas. Então, você diz o que é obedecer? Como obedecer? Por que obedecer? Para que obedecer? Quando obedecer? E as perguntas vão virando tópicos. Você vai colocando versículos e vai virando tópico. O textual é o que você está no texto mas não mergulha. Por exemplo. Jesus disse Eu sou a porta das ovelhas. É o textual. Aí eu digo assim Eu sou. Aí trabalha a ideia de Eu sou. Aí depois trabalha a ideia de porta. Mas aí eu saio do texto e digo assim Ele é a porta da salvação. Ele é a porta da vitória. Ele é a porta da esperança. Eu começo a abrir subtópico que não tem a ver com o texto. Então, esse é o textual. Você não vai trabalhar o contexto. Só pega a ideia do versículo. Você pega a ideia do versículo. Se o pregador for bom ele dá uma introdução contextual. Pega o contexto. Dá uma introdução. Pega a ideia do versículo. E você vai trabalhando a ideia do versículo ali. Jesus chorou. Aí você diz Ele chorou. Mas Abraão também chorou por isso. Abraão. Moisés chorou. Você não vai trabalhar o texto. Agora o expositivo aí não. Aí não tem como fugir. Você tem que dominar o texto. Dominar o assunto. E eu acredito que nós temos que pregar mais expositivamente. Mas não fazendo o sermão expositivo que são válidos e os outros não são válidos. Não. Mas ainda mais para quem quer pregar em alto nível você precisa ter como é que se chama? Repertório. Você precisa saber trabalhar em todos os espaços. E tem mensagem por exemplo tem tema que só dá para trabalhar expositivo. Camarada te dá um texto para você pregar te dá um tema a não ser que você saia do tema você vai ter que trabalhar expositivo. Galeria do Herói da Fé tem que trabalhar expositivo. Não tem como trabalhar fora. É não vai ter como porque se você pegar um personagem e for sair você não volta nunca mais para o texto.